Hoje é um dia muito triste para a comunidade patobranquense, né, Ju? Uma pessoa que a gente conheceu muito, uma pessoa alegre, uma pessoa que transmitia sempre a alegria para o povo patobranquense. Eu tinha uma amizade muito grande com ele. Quando se via ele falar das crianças, você via o amor que ele contava e a alegria dos seus olhos. Isso transmitia aquela segurança maravilhosa. Eu quero hoje pedir a Deus que leve ele junto ao Frei Policarpo. Essas pessoas maravilhosas que deixaram uma história, a história do bem, a história da alegria para a nossa cidade. Perdemos um grande homem, mas o céu ganhou uma grande pessoa. Pode ter certeza que ele vai fazer muita falta para a nossa comunidade. Mas quero dizer que só deixou lembranças boas. E tudo que ele semeou, você pode ter certeza que nós vamos ter orgulho dessas árvores maravilhosas, a alegria que ele deixou. Quando um pássaro sentar numa árvore de patobranco, que nós estamos vendo, o Frei do Filipinho ali em cima. E é isso que eu quero dizer. Uma coisa tão triste que nós devemos levar de lição. Jú, nós estamos hoje passando uma pandemia. Uma pandemia muito difícil. Nós estamos trabalhando hoje às sete horas da manhã, quando eu recebi a notícia do Frei do Filipinho, e mais de uma menina, também jovem, que perdeu a sua vida. Obrigado. Obrigado.